No tag de volta e sim, o Grêmio venceu e com as reservas e fora de casa, que jogo foi esse, gurizada? Vamos falar sobre esse jogo de Grêmio Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, lá em Curitiba, Paraná. Que jogo, que jogo e temos que pontuar alguns elementos aí desta partida. Antes, quero lembrar pra vocês da NTG Import, gurizada, a loja tá bombando, tá? Promoção absurda, as camisas que saíam lá de R$ 299, R$ 250, estão saindo por R$ 149, aproveita, camisa de qualquer time do mundo. Inclusive, eu trouxe duas aqui pra mostrar pra vocês, que também tem por lá, tá? A do Nacional do Uruguai, do Nacional aqui, brabíssima. Temos também aí, ó, a do Uruguai, também. Braba demais. Então vai lá, gurizada, aproveita a promoção, vai lá na NTG Import e usa o cupom NOTEG, que tu tem ainda 5% de desconto. E lembrando, tá, gurizada? Tu tem aí frete grátis pra todo o Brasil, o negócio é absurdo. Vai lá na NTG Import, que tu não vai te arrepender, vai sair de camisa nova. Já tem as novas do Tricolor também. A minha eu não mostrei aqui, porque eu mostrei no outro vídeo e tá, né? Botei pra lavar, mas a camisa é braba. Vai lá, que vocês não vão se arrepender, beleza? Vamos que vamos falar então sobre esse Atlético Paranaense 1, Grêmio 2. Um resultado que, confesso, gurizada, que me surpreendeu positivamente, obviamente, né? Me surpreendeu e bastante, porque a torcida, não só eu, mas a torcida estava, toda a torcida, a maioria, não estava confiante pra esse jogo. Por quê? Porque, pô, o Grêmio ia ir com reserva, né, cara? Vamos começar por aí, o Grêmio ia ir com o time reserva. O que a gente vai esperar de um time reserva? Não chega a ser 100% reserva, mas é um misto quase reserva, digamos assim. Vamos pontuar, começando com Adriel, que foi a grande e grata surpresa de hoje. Eu, sim, eu fiquei bravo aí com o Adriel, com as atitudes e tudo mais, com o que aconteceu. O cara pediu desculpa, o cara tem bola, o cara tá se puxando. Então, acredito que a pessoa mereça uma segunda chance. Adriel, hoje, entrou muito bem, muito bem. Não sofreu pressão nenhuma, jogou frio, belas defesas, belos encaixes, belas saídas de bola. Mano, Adriel não adianta, cara. Pra mim é o titular do Grêmio, é um jogador que a gente vai ter que ter paciência, né? Eu digo pros torcedores que não querem ver ele, porque ele fez isso, fez aquilo. Cara, pelo bem no Grêmio, ele tem que ser o nosso titular, é isso que eu digo. O Rocher, eu tenho muito medo, é uma incógnita, ele tá mal no nacional. Então, não sei se ele chegaria aqui bem no Brasil, aqui no Grêmio. E gastar num cara que é uma incógnita, mano, não sei se é legal. E o Adriel pode ser que receba novas oportunidades. Se mostrou muito preparado e jogou demais hoje. Não sei mesmo se ele não vai pegar a titularidade de volta em breve. Vamos lá, depois dele, pra mim o outro grande destaque foi o Cuiabano. Cuiabano que jogou improvisado hoje, ele é lateral esquerdo, jogou ali mais como ponta esquerda, digamos assim, né? O Grêmio jogou numa 3-4-3 hoje, que eu amei, pra mim. O Grêmio tem que jogar sempre nessa formação, deu certo no Grenal, deu certo agora também contra o Atlético. O Cuiabano veio muito bem, apareceu diversas vezes ali pela esquerda, dando muita chance aí pro Grêmio. Mano, o Cuiabano foi fenomenal. Além de marcar muito bem, ele consegue fazer uma parede muito boa e tem velocidade, tem força. Cara, é um jogador que o Grêmio tem que investir sim, cara. Tem que tentar dar mais chances. Daqui a pouco ele vira um ponto aí que a gente tava precisando. O próprio Cuiabano falou sobre isso, vai sair um vídeo aqui no canal também, sobre o que o Cuiabano falou sobre ter jogado improvisado. Mas parece que ele gostou, ele acabou saindo ali na metade do segundo tempo. Cara, ele cansou demais, porque ele ia pra frente, ia pra trás, ia pra trás, ia pra frente. Tava uma loucura, mas ele se saiu muito bem. Então, gostei do Cuiabano, foi uma baita surpresa também. Galdino deu umas erradas, mas ele acertou mais do que errou. Entrou bem hoje como titular, jogou legal, fez bons passes. Deu algumas erradas, faz parte, mas é um cara que tá ainda se entrosando, não digo nem com o time, mas digo com a bola. É um jogador que a gente sabe que ele não era um craque, mas é um jogador que é esforçado. Assim como o Tassiano, a gente tem que também enaltecer por quando o cara acerta, e não só criticar quando erra. Então vamos enaltecer mais e elogiar mais quando o jogador acerta, do que criticar mais quando erra, né? Então, o Galdino merece esse ponto hoje, porque ele foi bem. O Vila, nem vi praticamente em campo, tava bem sumido ele. O Mila também fez poucas aparições, tava bem escondido no jogo. O Vila 7 jogou o feijão com arroz, digamos assim. A nossa zaga ali foi bem, né, cara? O Vini e o Gustavo Martins, pra mim, foram os destaques. O Bruno Alves nem tanto, né? O Bruno Alves não tava tão na partida assim. Jogou mais o feijão com arroz ali, mas eu vi uma ou outra falha ali dele. Mas o Bruno Vini e o Gustavo Martins foram muito bem. O Vini que fez um golaço também de cabeça, foi na área lá, fez o gol da vitória. Muito bem, o Vini. É um jogador também que eu acredito que, como ele ficou um bom tempo parado, a gente possa dar um pouco de tempo aí pra ele se adaptar. E ele tá vindo aos poucos, tá vindo aos poucos aí. O Bruno Vini, a gente tem que pensar que a gente não tem muitos zagueiros. Tem que pensar que no mercado também não tem muitos zagueiros bons. E a gente vai ter que acreditar e apoiar os que estão aqui. E o Vini veio com muita vontade e joga com muita raça, representando aí o manto tricolor. Reinaldo não foi mal, cara. Reinaldo hoje não foi mal, marcou bem. Tava até mais tranquilo na partida. Mas, enfim, não é o lateral ainda com a cara do Grêmio. Diogo Barbosa entrou mal, obviamente que entra mal daquele jeito, todo atrapalhado dele. Mas gostei do Grêmio em si. O Grêmio, eu tive uma boa visão hoje. Até mesmo sendo um time misto, reserva, né? O Grêmio entrou com muita vontade, tava querendo jogar. João Pedro voltou hoje também a jogar, voltou bem. Com, mano, com aquele pulmão que ele tem, que é um negócio absurdo. O cara joga com, mano, não sei como, velho. Ele joga com muita vontade, sim, muita força física, muita velocidade. O cara entrou desse jeito, já marcando e saindo correndo e dando passe. E acertando os passes, né? Não só errando, mas é um lateral... Cara, é o nosso lateral direito titular. É óbvio, é fato isso. Lata Fernandes também entrou bem. Entrou bem. Não fez muita coisa, mas... Fez umas correrias ali, deu um passe. Tentou receber uma ou outra dentro da área. O André Henrique também entrou. Deu umas correrias. É que o pessoal ali entrou mais no final, né? No segundo tempo. E não deu pra ver muito bem sobre eles. Mas o Grêmio jogou bem. Conseguiu segurar o resultado. Eu fiquei com medo quando entrou o Lucas Silva. Mas, enfim, não deu nada de errado. O Grêmio conseguiu levar a vitória. Foi muito bem. Foi melhor em campo que o Atlético Paranaense. A vitória foi merecida. Muito merecida ao Grêmio. E eu espero que o Grêmio continue assim. E que vá pra Minas com essa força de vontade. Com essa raça. Com essa entrega. E que a gente traga aí a classificação da Copa do Brasil na quarta-feira. É quarta-feira, né? Eu sempre me confundo com quarta ou quinta. Acredito que é quarta-feira. Isso mesmo. Quarta-feira às oito horas da noite. Beleza? Grisada, deixa o teu like. Te inscreve no canal. E vai na ntgimports.com.br Pra vocês garantirem aquele manto sagrado aí. Pra vocês. Precinho de barbada. Tamo junto. Valeu, Grisada. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.